É aqui, no Centro de Imigração de Kobe, que as famílias passavam a última semana no Japão, antes de embarcarem para o Brasil. O Centro de Imigração conta com algumas particularidades. Depois da guerra, foram instalados canos no teto do prédio para recriar o ambiente de um navio. Era uma forma com que os imigrantes se acostumassem ao que encontrariam nas embarcações. Era aqui também que os adultos recebiam noções de língua portuguesa, de técnicas agrícolas e de meteorologia, e aprendiam um pouco mais sobre o Brasil. Os navios de imigração realizaram cerca de 640 viagens de ida e volta ao Brasil. No total, cerca de 250 mil japoneses emigraram para o nosso país. O Kasato Maru levou o primeiro grupo de pioneiros do Porto de Kobe no dia 28 de abril de 1908 e chegou no Porto de Santos em 18 de junho. São exatamente 14 horas e 45 minutos do dia 28 de abril de 2008 que Sérgio Marro e Itanacaçã estão dando partida agora, neste momento, do mesmo lugar que saiu o primeiro navio em direção ao Brasil, o Kasato Maru. Eles estão partindo hoje, em homenagem ao Centenário da Imigração. Estão saindo daqui do Porto de Kobe, vão até o Porto de Nagoya, de lá eles vão estar pegando o avião, vão até Belém do Pará, no Brasil, de lá eles vão descer toda a costa do Brasil até o Porto de Santos. Mais uma grande homenagem aos imigrantes brasileiros. Mesmo com muito estudo e muita pesquisa, nós não sabemos o que pode acontecer nessa jornada. Eles estão aqui, sendo aplaudidos por todos os brasileiros que vêm de toda a parte do Japão e desejando muita sorte, muita sorte nessa jornada e nessa homenagem aos imigrantes japoneses. Música 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 Com certeza o dia de hoje é muito mais que especial, 100 anos de migração, 20 anos de brasileiros aqui no Japão, antes 48 dias de viagem, hoje apenas um. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto